Nothing more for you Programa Variedades mais uma vez aqui no Jerônimo A melhor casa noturna do estádio de Mato Grosso A melhor casa counter do estádio de Mato Grosso E uma das melhores do Brasil Hoje no dia de Fred e Gustavo No programa Variedades Sempre de bem com a vida aqui no Jerônimo Pra você Eu continuo aqui no Jerônimo West Music 11 anos de sucesso Tradição da música sertaneja Uma das maiores casas noturnas realmente do Brasil E a melhor do estádio de Mato Grosso A grande realidade é essa Estou aqui com o Fred e Gustavo Já fazia um tempo que eu não entrevistava os meninos aqui Que estão com uma nova formação E está fazendo realmente sucesso no Brasil inteiro Como é que está essa nova fase aí da dupla Fred e Gustavo Tudo bem meu irmão, tudo bem Olá moçada, tudo jóia? Rapaz, está bom demais Graças a Deus Rodando o Brasilzão inteiro aí Esse DVD que a gente gravou Veio abençoado demais Com grandes músicas Que caíram no gosto da galera Com grandes participações especiais também A gente contou com participações aí do Gustavo Lima De Wesley Safadão De Henrique Juliano De dois grandes irmãos nossos Todos os amigos nossos Que foram para somar com esse DVD E graças a Deus tem dado muito certo A gente tem rodado aí o Brasilzão inteiro Esse mês mesmo a gente está rodando uns Se eu não me engano, cinco estados, né? Cinco estados nesse mês agora E passando por aqui para o Cuiabá Hoje nessa casa maravilhosa Que já está no coração Então é uma emoção diferente hoje estar aqui em Cuiabá É verdade A dupla, vocês dois Têm realmente uma tradição do sertanejo Há muito tempo, né? Vêm realmente conquistando o público Qual que você acha? A gente sabe que fazer sucesso é muito difícil Agora manter é muito mais difícil ainda Tem algum segredo? É ver um repertório bacana? É ter fã clube? Qual que é a dica que você dá para a galera? Cara, eu acho que primeiramente é ter Deus e pé no chão, né cara? Eu acho que o sucesso ele vem como recompensa Você tem que mais retrabalhar mesmo A gente está gatinhando ainda O Fred e o Gustavo ainda vem gatinhando Conquistando cada vez mais fãs Cada vez mais pessoas Então assim, a gente está gatinhando ainda O sucesso eu acho que você tem que trabalhar primeiro O sucesso vem depois Você tem que pensar em trabalhar Depois você pensa em sucesso, né? Então, mas graças a Deus O Fred e o Gustavo vem conquistando bastante casas Bastantes pessoas Então assim, estamos rodando o Brasil inteiro De norte a sul do país Então para a gente está sendo muito bacana De conhecer cada pessoa Cada cantinho, cada sotaque Desse povo brasileiro Cada clima que uma hora nós estamos lá no frio Daqui a pouco já está no calor Igual aqui em Cuiabá 40 graus Mas assim, está sendo muito bom O Fred e o Gustavo está aí para trabalhar Cantar, levar alegria para o pessoal Que é o que a gente sabe mais fazer É cantar com emoção, com alegria Levar palavras de amor Levar palavras de alegria, de farra Que hoje a galera não quer saber muito de namorar não A galera não está querendo mais saber de farra Então a gente está aí para levar alegria mesmo para a galera E graças a Deus tem dado certo Deus tem abençoado esse projeto E está dando tudo certo E a bonde veio para consagrar mesmo O Fred e o Gustavo E rodou todo o Brasil Que é o que a gente sabe? O que é isso? O Israel Novaes foi um cara que falou assim, não, eu entrevistando ele, ele falou, não, por enquanto ainda sou uma promessa. Agora que aconteceu uma música legal, talvez ainda vá ser um sucesso, mas por enquanto eu não vejo isso. O cara foi dar uma humildade. E também o outro que a gente pode destacar também, né, que é o Marcos de Bellucci. Quantas vezes vieram aqui, né, Roque? E a gente sempre entrevistando e eles sempre com humildade falaram, não, ainda não acertamos uma. Mas quando acertaram, vamos chegar. E agora veio a música que acertou. Eu acho que também tem humildade no meio artístico, como vocês estão fazendo. Não, com certeza. Eu acho que é importante, né, além do trabalho que tem que fazer na hora que chegar ao sucesso, saber realmente manter, né. Com certeza, você deu vários exemplos aí maravilhosos. E o Marcos de Bellucci a gente é apaixonado nos dois. Porque toda vez que a gente encontra, é uma farra só. Eles ali são merecedores de mais. É aquela brincadeira, né. E trabalham muito também, né. A gente trabalha muito, né. A gente vai em busca do que realmente a gente sonha. E o que você perguntou pro Fred é verdade. Tudo é uma soma, né, pra gente conseguir viver disso que a gente ama. Existe o valor das fãs, que é um valor inigualável. Assim, é o nosso combustível mesmo, né, pra divulgar, pra pedir as músicas nas rádios, pra, na televisão, tá acompanhando a gente e tudo. As músicas, os compositores, as rádios, os parceiros, vocês que são da mídia, pra levar o nosso trabalho pra frente. Então, é uma junção de tudo. E graças a Deus, tem dado muito certo. A gente tá muito feliz. Porque o exemplo disso é rodar o Brasilzão inteiro, fazendo vários shows por mês aí. E Deus tem abençoado muito. E agora é trabalhar e já preparar trabalho novo daqui pra frente, agora, pra agradar a moçada. É, se Deus quiser. Não, com certeza. O livro daqui a um dia tem clipe novo pra galera aí, da música nova que a gente... Já tá no DVD, mas a gente vai gravar esse clipe. Que é uma música, assim, que ela é muito comédia, sabe, muito piada. Qual que é a música? Dá uma capelinha dela aqui, não é? Ex-Gordinha. 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 É quase minha história, que eu era meio gordinha, ainda tô gordinha ainda. Tá bem pra caramba. Tomei, tô meio gordinha. Você tá estima do Ricardo Camilo. Vamos, rapazinho, vamos, rapazinho. Ei, mundinho, que dá tanta volta. Cheguei na ex-Gordinha, tá ainda mais gostada. Olha eu correndo atrás, tudo que ela queria. Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia. Um dererê, um dererê, um dererê, um dererê, um dererê. Mudou da noite pro dia. Essa ex-Gordinha, pra você que tá se sentindo gordinha hoje, quem sabe daqui uns dias você vai ser ex-Gordinha e vai tá fazendo parte desse repertório da galera. Galera, eu quero dizer pra vocês que eu tô muito feliz de entrevistar vocês aqui, tava conversando com ele. Depois dessa nova formação, é a primeira vez que eu tô entrevistando vocês. Mas o estado do Mato Grosso hoje vai tá curtindo você através do nosso programa. Espero que vocês tenham cada vez mais essa humildade, simplicidade. Eu acho que isso que move realmente o sucesso do cantor. Porque não adianta ter o dinheiro, ter o sucesso, ter tudo, se não tiver a simplicidade e a humildade. Eu vou tá... A gente tem humildade. Porque o dinheiro tá difícil. É verdade. Mas olha que a equipe é grande, hein? Não, graças a Deus. A família tá só crescendo, tá só crescendo. Família do Fred e Gustavo, que viram a nossa família mesmo. Agora, eu quero só dizer que tá aqui em Cuiabá, é uma felicidade muito grande. Tá aqui no Jerônimo, novamente. Todas as vezes que a gente vem cantar aqui, é uma emoção diferente. Porque é a terra de vários talentos aí. Que a gente sabe que conquistaram o Brasil inteiro. Que a gente é fã de várias duplas que saíram daqui. É verdade. Muitos começaram por aqui. João Bosco e Vinícius, que hoje é sucesso. Me ajudaram a todos eles. João Carreiro, Capataz, passaram por aqui. É, todo mundo passou por aqui. Deixa a sua mensagem pra galera. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por vocês pedirem a nossa música na rádio. Ver nossas músicas no YouTube. A gente tá muito feliz. Que vocês continuem acessando nosso canal lá do YouTube, tá bom? Segue nós, a gente, no Instagram. Fred FG, Gustavo FG, Fred e Gustavo. A galera pode curtir lá e entra no nosso site. www.fredegustava.com Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Já terminou a nossa entrevista, né? Léo, vem cá. Tem um rapaz que tá entrando no nosso escritório agora, que é o Léo Moreira. O rapaz é um fenômeno. A gente tá lançando o DVD dela agora. Bom, agora eu vi que ele é baixinho. Mas eles sentaram e pareciam o Gustavo Lima. Esse aqui é a nova promessa do Brasil. Tá vindo com um DVD maravilhoso. Léozinho. Léozinho, tem alguma música sua? Antes de vocês terminar a entrevista, o maior sucesso de Fred e Gustavo. Tem que cantar aqui uma capeleira, um refrãozinho pra rapaziada falar. E aí, fala um pouco da sua história, como você começou. É a mesma empresa? É o mesmo escritório? Bom, graças a Deus a gente tá com um projeto que, assim, se Deus quiser vai somar muitos frutos pra gente. E é uma coisa feita com muito carinho. A gente gravou um DVD agora com participações nacionais. Os meninos são uma dessas participações que, graças a Deus, tá abençoado no nosso DVD. Teve Humberto Ronaldo, Cristiano Araújo, Teve Zé Ricardo e Gustavo, Fred e Gustavo, os caras cantam. Pois é, tá com meio caminho andado, hein? Tá bom, tá bom. E o repertório, inclusive, ele... Qual que é a música que você tá postando? Vamos mandar uma hoje aqui, que a gente gravou junto. Saudade dependente, né? Qual que é? Já que vocês gravaram junto, manda um pedacinho dela. Fala lá, é mais ou menos? Qual o refrão? É... Amor, eu tô chegando, arruma a nossa cama, já prepara o banho. Coloca aquela lojinha que eu gosto tanto, avisa pros seus pais que a gente tá Voltando, amor, eu tô chegando, vou aquecer meu frio no seu corpo quente, prometo que agora vai ser diferente, vou acabar com toda a saudade pendente, fica contigo eternamente. Léo Moreira, grande produto. Moçada, aí ó, referendado aqui pelo Fred Gustavo, anotar o nome, realmente, o novo produto do mercado. Valeu, querido. Só mandar um abraço pra galera também, pra me seguir nas redes sociais aí, instagram, arroba cantor Léo Moreira, facebook.com, barra cantor Léo Moreira também. Beijo. Grande Léo Moreira, esse realmente já tá referendado por Fred Gustavo, com certeza, o novo produto do mercado. Agora que era o maior sucesso de Fred Gustavo. Bonde do solteiro chegou, avisa que tá tudo liberado e quem vem cá pegou. Bonde do solteiro chegou, por onde passa a mulherada, grita pra fazer amor. Valeu. Bonde do solteiro chegou com o Fred Gustavo e eu, continuo aqui no Jerônimo. É nóis. Pra você. Até mais. Bonde do solteiro chegou, cura de nossa mulher, grita pra fazer amor. Fica sua mão, joga mãozinha pra cima e vai pra cima. Nothing more for you.